Fala aí, rapaziada que acompanha o Mais MMA, terminou agora há pouco em Milwaukee, nos Estados Unidos, o Game Bread Boxing 4, evento organizado por Jorge Masvidal, que teve grandes duelos envolvendo brasileiros. E nesse vídeo eu me atenho especificamente no duelo entre Vitor Belfort e Ronaldo Jacaré, uma revanche nas regras do boxe. Tô até de luva de boxe aqui, ó, pra não roer a unha de tanta adrenalina que eu acabei de assistir no grande duelo entre Vitor Belfort e Ronaldo Jacaré. Lembrando que em 2016 o Jacaré venceu o Vitor por nocaute técnico no primeiro round no UFC 198, UFC Curitiba. E hoje eles tiveram a chance do reencontro de luvas grandes num duelo de seis rounds de três minutos. E que guerra! E quem deu um show foi Vitor Belfort. No dia do seu aniversário de 46 anos, hoje, primeiro de abril, ele venceu então o Ronaldo Jacaré. Deu dois knockdowns, como você vê nas imagens aí, o Vitor se sobressaiu. E o Jacaré, gente, muito, muito aguerrido, com o rosto ali bastante ferido, não entregou o ouro. Chegou perto de ser nocauteado algumas vezes, mas levou até o fim, no quinto, no sexto, buscando a luta até o final. E o Vitor, um craque, fez valer a sua maior experiência no boxe, né? Sempre trabalhando ali na saída do clinch com golpes duríssimos. Fora os knockdowns que ele deu no Jacaré, ele fez o jaca balançar algumas vezes, né? Com alguns cruzadões. O Vitor tem aquela esquerda que é um míssil que a gente conhece de tempos de outrora, quando ele foi, né? É um dos pioneiros do UFC, o cara que desbravou em 1998, ele foi campeão de um GP de pesados no UFC, nocauteando duas montanhas na mesma noite, então não tenho o que falar do Vitor Belfort. E o jaca se mostrou, sim, um grande guerreiro, mas deu o Vitor Belfort por decisão unânime, né? Mas hoje a noite foi mesmo de Vitor Belfort, que acabou vingando, então, a derrota sofrida para Jacaré, lá no UFC 198, em 2016, lembrando que os dois estão aposentados do MMA, Vitor Belfort fez a sua última luta em 2018, quando foi nocauteado por Lioto Machida, e o jacaré fez a sua última luta em 2021, quando sofreu a sua primeira derrota por finalização na carreira diante de André Muniz, né? Em sua última luta, e ele se despediu do UFC, infelizmente, com quatro derrotas consecutivas. É isso aí, galera, esse foi um vídeo específico para falar do duelo de boxe entre o Vitor Belfort e Ronaldo Jacaré. Grande vitória, grande atuação do Belfort, com certeza deve voltar na próxima edição, que acontece em maio, lembrando que Marcos Maluco nocauteou Joey Riggs nas preliminares, e ele iria desafiar o vencedor de Belfort e Ronaldo Jacaré. Não sei se a organização concorda com essa luta, se vai dar para ele o Belfort em maio, vamos esperar para ver, mas o que a gente sabe é que o Vitor Belfort mais uma vez deu show aos 46 anos no dia do seu aniversário. Lembrando que o Jacaré também não é nenhum menino, 43 anos de idade, e vendeu caríssimo essa derrota. Valeu, galera, se assistiu até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho